Gente, agora eu vou mudar de assunto para te contar uma história. Uma mãe ganha um salário mínimo, paga aluguel, fez uma cirurgia bariátrica, precisa tomar medicamentos que custa em cerca de 6 mil por mês. Sem condições de comprar, ela foi em busca do CASE, órgão do governo do estado que fornece medicamentos aos cidadãos. Só que chegando lá, esta mulher soube que a injeção que ela precisa tem no CASE, mas que só é liberada para mulheres grávidas. Assalariada e com três filhos para criar, ela chamou a nossa equipe de reportagem mais uma vez, fazendo apelo para as autoridades. Antes de soltar a reportagem, eu peço a sua total atenção, assim como fizemos quando era com o seu gileno, pedir sua atenção, quem pudesse ajudar, ajudava, e de pouquinho em pouquinho, de 5 em 5, de 10 em 10, teve quem deu 100, teve quem deu 5, teve quem deu 2, não importa. O que você puder ajudar para salvar a vida dessa mulher, vai ser bem-vindo. Mas vamos entender melhor o que acontece com a vida dela na reportagem de Douglas Magalhães. Olha, estou aqui com a Uenia Santos. A Uenia fez uma cirurgia bariátrica por força de uma hérnia. E depois disso, vieram as complicações. O intestino colou. O diagnóstico do médico é que precisa fazer uma nova cirurgia, mas tem uma medicação que ela toma e vai continuar tomando para o resto da vida, que essa medicação é muito cara. No caso, tem, mas só que para ela não pode ser cedida essa medicação. A gente vai entender toda essa questão agora. Bom, você fez a cirurgia bariátrica por conta desse problema de saúde. Agora vieram as outras complicações. Além da complicação de saúde, a complicação financeira. Isso, Douglas, isso mesmo. Eu preciso manter as minhas medicações e eu estou tendo muita dificuldade. Por quê? Porque a Clexane o caso fornece e diz que eu não tenho o direito de pegar porque eu não estou gestante. Clexane é um medicamento para quê? Isso, é um anticoagulante que eu preciso fazer uso para o resto da vida porque eu tenho um diagnóstico de trombofilia. O caso não tem, não pode lhe ceder. E o que ele justifica? O caso tem. A justificativa que ele me dá é que eu não posso pegar porque eu não estou gestante. Só? Só por isso. Só por isso. Quer dizer, esse medicamento é só para gestantes? É, eles dizem que só fornece para quem está gestante. E você não tem dinheiro para comprar? Não, Douglas, porque é seis mil reais mensais. Repete. Quanto a medicação? Seis mil reais mensais, fora as outras medicações. Eu preciso fazer uso, que são todas essas que estão aqui. Você trabalha? Com o salário mínimo, Douglas, como que sobrevive? Tendo que pagar seis mil reais de medicação com três filhos e mora no Rio de Janeiro. Só um medicamento? Só uma medicação é seis mil reais mensais. E eu preciso fazer um exame em uma viagem que eu tenho que ir para Salvador. Só o exame é novecentos reais aqui. E eu tenho que estar em Salvador dia 31 de maio, porque o exame tem preparo. Ou seja, eu preciso levantar no mínimo aí mil e quinhentos reais. Faltam poucos dias. Poucos dias. Poucos dias e eu não sei o que fazer. Não tem nada no bolso? Nada. Nada. Primeiro a viagem para poder fechar o diagnóstico e estar aí fazendo minha cirurgia com fé em Deus o mais rápido possível, para que não venha a ser de urgência. E segundo a minha medicação, principalmente a Kleksane, que é muito cara. Seis mil reais para levantar, não é fácil. Seis mil mensal? Mensal. Por dia sai quanto para você? Por dia, duzentos reais. É uma de manhã e uma à noite. Gente, olha aqui. Kleksane. E eu só tenho cinco caixas. Só tenho cinco? O que você conseguiu essas caixas são? Doação. 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 Quem tiver para doar, gente, pelo amor de Deus, não hesita. Me procura porque eu preciso. Realmente eu preciso. Olha, a gente vai ter que apelar para você, amigo telespectador, que está acompanhando esse programa agora com a Uenia Santos. Ela vai expor aqui agora o número do Pix. Mostra aí, Uenia. Olha, o 7998-365-761. 7998-365-761. Se você, qualquer quantia, ela precisa levantar inicialmente para custear as despesas dela com essa viagem e o exame que ela vai fazer em Salvador para fechar um diagnóstico. A partir daí, já é outro empreitado. Isso mesmo, Douglas. É isso mesmo. A luta está grande, mas com o Fendeu já deu tudo certo. Ajuda aí, gente. Por favor. Aí, portanto, o apelo da Uenia Santos. O case tem, mas para a Uenia não. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. É com você, Mariana Sena. Olha, gente, o repórter Lucas Moura já havia feito essa matéria. Inclusive, foi ao vivo que a gente mostrou aqui o depoimento dela. Olha o tanto que a gente está sendo paciente. Alguns meses se passaram, Douglas Magalhães está indo para o local. E a gente sempre paciente. Gente, estamos falando de uma vida. Eu quero saber, se essa mulher não conseguir tomar o remédio, quem é que vai responder por isso? É isso que eu quero saber. Quem é que vai responder por essa ausência, por essa negativa de um remédio que existe? Eu não estou dizendo aqui que é um remédio que não tem. Que não tem. Tem. O que ela está dizendo para a gente é o seguinte, tem. Acontece que eles não querem me dar dizendo que é só para a grávida. Gente, se estivesse em falta, você entende o que eu quero dizer? Se estivesse em falta, a gente, meu Deus, está em falta. Vamos só tentar aqui, através de Pix, ajuda? Não. Mas tem no Estado o medicamento que ela precisa. Como é o nome, meu diretor? Eu não conheço direito. Eu acho que é Vexane o nome. Ou é Sexane. Algo nesse sentido. Clexane é o nome do medicamento. Então, enquanto essa questão jurídica com o Estado, porque eu vou lhe dizer, viu? O que acontecer com essa mulher, eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui. O que quer que aconteça, eu espero que não aconteça nada de grave. Que ela fique saudável. Que a gente consiga resolver esse problema. Que eu mostre aqui a atuação que tenha sido ótima em relação ao fornecimento desses medicamentos que ela precisa. Desse medicamento que ela precisa. Mas se Deus me livre e guarde, algo acontecer, essa mulher, se preparem. Se preparem. O Pix dela está aparecendo na sua tela. É o 799-9836-5761. Porque nesse momento é urgente. É urgente. Ela precisa tomar dois por dia. Ela só tem cinco. Quando foi gravada essa reportagem. Ou seja, só teria até hoje. Acabou. É constrangedor. É humilhante. É revoltante. É desesperador. Eu não sei nem te dizer o que é que eu sinto em ver uma situação dessa. Então, se você tiver cinco, dez, qualquer valor que puder doar para essa mulher que está lutando pela vida, sem a medicação que ela precisa tomar, que custa seis mil reais por mês, você vai estar ajudando. Ela falou para a gente que é um custo de duzentos reais por dia. Essa nota a gente já leu, inclusive. Que a Secretaria de Saúde, através do Centro à Saúde de Sergipe, informa que a dispensão do medicamento, enoxaparina 40MG e 60MG, nome da substância do sexane, clexane, ou é clexane, enfim, não sou da área de saúde, que ela precisa, atende a protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério Público. Sendo assim, o medicamento em questão na rede do SUS é liberado apenas para gestante, conforme foi orientado a paciente, foi orientado para a gente, mas para a gente é difícil entender. Se existisse uma ausência, se existisse uma ausência do medicamento, a gente até conseguiria entender, mas não é o caso. Eu falei algo errado aqui. O que foi, meu diretor, por favor? Eu falei Ministério Público, é Ministério da Saúde. Me perdoe, Ministério Público. É a Secretaria da Saúde, na verdade, que nos enviou essa nota. É porque realmente a gente perde até o equilíbrio emocional aqui, até a concentração para passar informação diante de uma situação dessa. Você já imaginou, minha amiga, meu amigo, Deus me livre e guarde você saber que você pode morrer? A qualquer momento, se você não tomar um medicamento, e só tem cinco na sua mão. Dois, dois, um. Imagine. Então eu conto com a sua ajuda, por enquanto, né? Até que resolver essa questão jurídica, porque eu espero resolver. Eu espero que, enfim, alguém consiga. Eu acredito que ela esteja com advogado. Ele consiga, de alguma forma, esse medicamento para ela. Enquanto isso, contando com você. O pix dela é o 799-9836-5761. É uma luta também do repórter Douglas Magalhães. É uma luta do Lucas Moura, que entrou em contato aqui comigo agora. Mariana, por favor, ajuda, fala, contem comigo também. Porque a gente vai mostrar. E a gente pretende muito te ajudar, viu?